Máquinas para tijolos hidráulicas TH1 Grupo Aguilar Saara Tecnologia A Saara Tecnologia lança ao mercado uma máquina para tijolos modular que com substituição de pequenas ferramentas pode fabricar, além dos tijolos modulares, com encaixe, tijolos lisos, canaleta, meio tijolos e tijolos maciços. Informações sobre o equipamento Com um pequeno toque, sem nenhum esforço físico, você abastece o equipamento e inclusive controla o abastecimento para que não haja falhas. Com um simples movimento para frente você lacra a máquina e um pequeno toque você já compacta os tijolos onde você pode regular uma média de 120 bar de compactação, podendo inclusive aumentar para obter maior compactação. Esta máquina é uma máquina desenvolvida voltada a quem vai industrializar tijolos, ou seja, é uma máquina que tem uma operação feita em média de 8 a no máximo 10 segundos, produz-se uma excelente qualidade e uma boa produtividade, ou seja, podendo atingir até no máximo 2 mil peças por dia. Com a substituição de poucas ferramentas, você pode produzir inclusive a canaleta, extremamente necessário para se construir uma boa residência. Temos também ali moldes e dispositivos para se produzir os meio tijolos e arrancando os pistões centrais, você pode passar a produzir inclusive tijolos maciços. Querendo também, ela pode produzir pastilhas para revestimento, ou seja, a TH1 é uma máquina voltada a produção industrial, onde você pode produzir facilmente peças que vão desde 2 centímetros até 14 centímetros de altura. A substituição dos moldes são práticas e os moldes têm uma vida útil muito grande. Hoje você pode inclusive desenvolver medidas especiais de tijolos, substituindo inclusive a bitola central do furo do tijolo. Veja, os movimentos são simples, qualquer pessoa com pouca prática ou um pouco de orientação, pode obter uma excelente produção já em âmbito comercial, dando a você grandes lucros, podendo garantir uma boa fonte de renda ou mesmo construir para sua lucratividade. Saara Tecnologia, 11-2171-1900, Brasil.